E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Cotinho aqui, rapaziada, mano, no vídeo de hoje eu vou fazer uma escolha que tá, mano, acabando comigo, cara. A minha ansiedade tá acabando com isso, cara, por quê? Pelo meu time aqui, eu já tinha decidido com vocês e falei que eu ia pegar o Messi, porém o Cristiano Ronaldo tá água absurdo e eu terei que abrir mão do Kaká, velho, e eu não quero abrir mão do Kaká por agora, é uma carta simplesmente excepcional que eu curti bastante de jogar, mano, então a indecisão passa muito pela minha cabeça sobre o que eu posso fazer no meu time, sobre o que eu quero fazer no meu time, e pra quem viu o vídeo ontem, eu peguei o Hector Bellerin e o Alaba. As classes do Alaba eu passei pro Gullit e o Hector Bellerin eu coloquei no time porque é uma carta simplesmente excepcional. E pra quem viu ainda no finalzinho, ele conseguiu fazer um desarme no final do jogo, tá, salvando aí nós pra ganhar de um cara de over bem maior. Então, manos, hoje eu vou matar essa indecisão que tá muito na minha cabeça, cara, que é entre pegar Messi ou Cristiano. Eu queria tentar pegar um dos dois pelo mercado, mas por enquanto tá muito caro ainda, né, como vocês podem ver aqui eu andei pesquisando um pouco e eles tão na faixa aí de 30 milhões ainda, tá, tá, um preço bem salgado, porém eu acho que ainda dá pra cair por uns 20 milhões ou menos. Por isso que eu vou juntar bastante grana pra tá comprando futuramente. E como eu não quero tirar o Kaká por agora, eu vou fazer uma loucura, tá, rapaziada? O Messi é o mais essencial pro meu time, mas hoje eu vou de Papai Cris, mano. Isso mesmo, velho. Na minha opinião, isso é uma loucura, porque não tem sentido o Cristiano Ronaldo se encaixar naquele meu time. Mas fazer o que, né, rapaziada? Eu vou fazer essa loucura com vocês aqui, mano. Nossa senhora, é muito... Mano, pra que isso, velho? O Messi, ele se encaixa perfeito, mano. E nem sei se eu vou utilizar esse Cristiano, cara, meu Deus do céu, mas vamos, rapaziada. Fui aqui, peguei o Cristiano Ronaldo, velho. Meu Deus do céu, não tem como voltar atrás. O Messi agora é só via mercado. E vamos lá, rapaziada. Um, dois, três e... Vem! Vem, minha lenda! Ih, mano do céu, velho! Cristiano Ronaldo, cara! Nossa senhora, velho. Eu já tava com saudade dele desde aquele 101. Aqui, eu usei de XP pro Gullet, rapaziada. Mano, simplesmente Cristiano Ronaldo. Não tem como deixar esse cara fora do time, mano. Não tem como. Ele é simplesmente Cristiano Ronaldo. Não tem outra brincadeira. Outro patamar, meu. Catapimbas. Mano do céu, velho. Coloquei ele no time aqui. Ainda ficamos no over 1, 9 e 2, até porque não tem como fazer tanta diferença. diferença, porque entre class só tem uma diferença. E de impulso ali, rapaziada, vemos que o Grealish... O que é dizer? Não é o Grealish, não. O outro cara lá no 10, ele já não fazia diferença. Né? E agora colocando o Cristiano Ronaldo com 7, também não faz diferença. E vendo aqui algumas formações, rapaziada, e vi essa aqui, velho. Onde eu coloco 4, 3, 3, deixa o Gugnud e o Cristiano pelo meio. Se eu colocar o Martins no meio, eu vou pra o G3, 1, 9 e 3. Porém, eu vou fazer diferente, cara. Eu quero que o Cristiano Ronaldo fica no meio. Porque pra mim, ele é o Cristiano Ronaldo, meu irmão. Não tem você improvisar Cristiano Ronaldo. Nem que perca um ger, mano. Vocês podem ver aqui que eu perco um ger com o Cristiano Ronaldo improvisado. Mas não, velho. Eu vou deixar o Cristiano Ronaldo aqui no meio. E eu vou upar aqui um pouco mais de impulso dele, cara. Vamos upar aqui uma vez e vamos olhar o nosso time pra ver se já subiu de over. Até porque eu não quero estar upando o impulso dele por agora, porque nem sei se realmente eu vou ficar com a cartinha dele. E, manos, por incrível que pareça, com só um overall eu consegui deixar 1, 9 e 3, cara. E olha esse time. Eu sei que tem bastante jogador improvisado, mas eu já queria adiantar pra vocês. Vai vir o Wesley Young aqui, que é lateral 110 com o impulso de capitão. E vai vir, simplesmente, aqui nesse lugar, o nosso queridíssimo Ronaldinho. Pra finalizar, eu vou tirar o Kaká futuramente pra colocar o Messi. E, lá pra frente mesmo, eu vou trocar esse ponta-direita por algum ponta-direita com o chute de longe. E ficar com apenas 4 impulsos aqui. O motorzinho capitão, por enquanto, é o único impulso oficial do time. Porque estamos no final e já estou decidindo algumas coisas. Mas, mano, eu não poderia finalizar esse vídeo sem jogar pelo menos umas duas partidas com esse Cristiano no time. Bora, rapaziada, pra partida aí, meu parceiro. Porque, mano, estamos com o Cristiano Ronaldo no time oficial. Jogar ele com aquele time lá que eu tenho na conta do meu irmão é outra coisa de jogar com a minha conta oficial, né, rapaziada? Porque é minha conta oficial, meu parceiro. E estamos com, simplesmente, Cristiano Ronaldo, velho. Meu Deus do céu. Encontramos outro cara de overforte e ele vai chorar na nossa mão, mano. Porque agora estamos trajados com o Cristiano, filho. Nada mais, nada menos que Cristiano Ronaldo. Vamos lá, a faltinha do Beckham aqui. O cara é, simplesmente, sensacional. Vamos ver, ó, Martínez. Teve a honra de tocar pro primeiro gol do Cristiano, meu parceiro. Esse Martínez, rapaz, sabe que vai sair do time e ainda quer ter a honra de tocar pro Cristiano, hein? Brabo. A lenda. Apenas, meu irmão. Vamos ver aqui, ó. Mais uma faltinha com o Beckham. Ele garante, até porque esse Beckham é absurdo nas faltas. Vamos ver. Hum, era pra ser lançado pro Cristiano, hein? Mas Martínez ainda garante, porque ele não é ruim, né, rapaziada? Martínez é foda, meu irmão. Olha lá o Cristiano com aquele chute dele. Nada ruim, né? Aquela curvinha do Cristiano. Meu Deus do céu, cara. Que carta, meu irmão. Vamos ver. Mais uma falta do Beckham. Três acertos nas três faltas que ele teve. Hum, fiz errado aqui. Isso aqui não foi nem culpa do jogo, nem culpa de nada. Foi só culpa minha mesmo. Ainda caguei toda a jogada aqui. Meu Deus do céu, cara. Mano, o Héctor Benerim, se não me engano, deve estar fazendo alguma coisa ali, hein, cara? Meu Deus do céu. Os caras não fazem gol depois que eu coloquei ele, velho? Olha que o cara é over bem maior que eu, hein, rapaziada? Vamos ver. Martínez. Mais um toque do Cristiano. Meu Deus do céu, cara. Olha esse time, cara. Esse time tá ficando perfeito, rapaziada. Olha o toque do Cristiano Ronaldo com o Martínez. Olha o corte do Martínez. Meu Deus do céu, se sair gol... Nossa, se sair esse gol, ia ficar louco, meu irmão. Nossa, sobrou. Meu Deus do céu, que goleira. Nossa senhora, rapaziada. Nem eu entendi o que aconteceu. Ó, Greenwood aqui na posição certa dele. Beleza, mano. Garantimos vitória. Tá bom demais, cara. Bom demais mesmo, velho. Eu quero ver a narração aqui, porque eu ainda quero ver como que o Héctor Benerim se saiu. Pra quem viu o vídeo ontem, ele conseguiu fazer uma roubada de bola no finalzinho, que salvou nós, hein. Ó, temos uma roubada do Mário Hermoso. Temos uma defesa do Jorge Sá. Héctor Benerim novamente, mano. Caraca, velho. Que cartinha absurda, rapaziada. Mano, Héctor Benerim tá me salvando aí nos duels de ataque, hein. Porque estamos encontrando jogadores de um over bem maior que o meu. E ele tá ali desarmando os caras. Então, a partida, rapaziada, porque o Cristiano merece duas, velho. É simplesmente Cristiano Ronaldo, né, rapaziada. Eu não posso parar de testar assim do nada, velho. Olha, o cara tem a dupla de Lukaku e Cristiano. Uma dupla insana. Mas eu tenho apenas ele, cara. Cristiano Ronaldo, velho. Nossa, mano, essa cartinha dele dá uma totes. Era muito boa, velho. Essa aqui é absurda, mano. É muito top mesmo, cara. Você vai chutar pro gol e faz gol de qualquer jeito. Inclusive, eu poderia testar, fazer gol de bicicletinha com ele, hein, rapaziada. Será que teria como? Ficou, foi dois. Chute foi ruim, chute foi ruim. É, realmente, aí eu acabei indo um pouco mal aqui, hein. Cabeceio? Cabeceio? Você quer falar de cabeceio pro Cristiano Ronaldo, meu parceiro? Pô, você tá em ar, né, velho? Cacazão um pouco ultrapassado aí, né? Mas também foi um pouco de cagada minha. Ó, gulitão aqui. Gulitão, você teve sorte que eu lancei pro gulit. Não sei o que tá acontecendo. O gulit sempre tá errando aí uns cabeceios no meu time. Mas beleza, vamos continuar aqui. Cristiano vindo aqui. Na corrida você não pega. Na corrida você não pega. No chute você também não pega, meu irmão. Apenas, Cristiano. Vamos ver o díblizinho do Cristiano. Um díblizinho que eu não curto muito, mas ainda sobrou. Meu Deus do céu, velho. Caraca, velho. Ele joga muito bonito, mano. Cristiano é insano demais, rapaziada. Nossa senhora. Cacazão. Nossa, Cacá. Tá triste, hein, mano. Se fosse o Messi tinha feito, hein. Não quero falar nada, não. Meu Deus do céu, Mara Hermoso. Nossa, tem que lançar pro Cristiano nessas horas aqui, hein. Só o Cristiano pra fazer gol assim, ó. Meu Deus do céu, velho. O cara nem tá jogando, rapaziada. Pra vocês terem noção. Ó, Greenwood. Opa. Ficou no vácuo ali. Não deu muito certo com o Greenwood. Vamos ver. Quem tá passando ali é o Martínez, Cristiano. Hum, o toque foi muito pra frente, velho. Ó, Cristiano na última. Mano, pancadão, meu parceiro. Hum, foi no goleiro. Foi no goleiro. E o escanteio pra finalizar? Não deu certo, porque o cara já tinha quitado a partida, mano. Mas simplesmente, Cristiano, tá absurdo. E isso, rapaziada. A evolução do meu time vem, mano, vem deixando eu muito feliz. Mas muito feliz mesmo. Ultimamente, cara, eu tô acrescentando muitas novas cartas. Que pra mim, cara, se fosse por mim, deixava oficial no time. Mas como tem que o papo over 120 acaba sendo um pouco complicado, né, rapaziada. Mas acontece. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês já curtiram, já deixa aquele likezão. Tamo junto, é nóis e fui!